Eu não preciso de muito dinheiro Usar de um salto alto Uma esculpa no cabelo Eu não preciso de um Pra lhe deixar Tô aqui ou comigo Joga pra cima Rebola na sua preta Você tá sem volta Chora, vai Chora, vai Se tocar que você me perdeu Já não existe, não Chora, vai Rebola na sua preta Você tá sem volta Chora, vai Se tocar que você me perdeu Já não existe, não Chora, vai Joga a cozinha pra cima Palma da mão Ei, vem Dá pra nascer Alguém por onde em mim Que possa me pedir e dizer Dá pra nascer Não vai ser você Você tá sem volta Você tá sem volta Você tá sem volta Você te avisou a chance Joga fora Joga na volta Eu tô vivendo e glória A vida flui A vida flui A vida flui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um santo alto Mas conta no cabelo E o que se viu Pra te deixar Louquinho por mim Joga pra cima, gente Rebola na sua preta Você tá sem volta Chora, vai Chora, vai Se tocar que você me perdeu Já não existe, não Chora, vai Chora, vai Rebola na sua preta Você tá sem volta Ai, vai Chora, vai Se tocar que você me perdeu Já não existe, não Chora, vai Agora vem o mundo comigo Na palma da mão Palma da mão Ei Chora, boy Se tocar que cê me perdeu Já não existe, não Chora, boy Revolando junto o tempo pra você ficar sem paz Chora, boy Se tocar que cê me perdeu Já não existe, não Chora, boy Chora, boy Chora, boy